Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar a história cantada deste lindo livro A Noitinha Chegou, de Carol Chaves, ilustrado por Michele Ribeiro. Espero que gostem! A Noitinha Chegou. Parabéns com todo o meu amor! Nosso dia terminou, a noitinha já chegou, tá na hora de deitar, meu amor, e amanhã continuar. Nosso dia foi tão lindo, tanta coisa que fizemos, é tão bom me divertir, com você ensinar e aprender. Nós brincamos de esconder, e também de colorir, o castelo que construímos, meu amor, é um bom lugar pra ir. Agora vamos nos deitar, deixa o sono nos embalar, a caminha tá tão boa pra dormir, e amanhã recomeçar. E se o pesadelo tem mar em vir, e o seu sono atrapalhar, você sabe que a mamãe está aqui, para sempre vai te acalmar. Mas se o sono bom sempre vence, é bem gostoso, você vai dormir. Um beijinho com o amor da sua mãe, que o amanhã está por vir. Boa noite, durma bem. Que fofura, né gente? Eu gostei muito desse livro, você pode estar contando aí pra essas crianças, antes deles dormir, ou até mesmo pras crianças na educação infantil, que tem a horinha do sono, você pode criar aquela rotininha, né? Almoçou, escova os dentes, e vamos ouvir essa historinha que vai acalmar as crianças. Você pode também ler, né? Eu fiz a opção fazer cantada, mas você pode ler também, e mostrando as ilustrações. Eu vou deixar o link aqui da editora, e o contato, onde você pode estar comprando esse livro aqui, que eu amei, e quis compartilhar aí com vocês. Quem gostou, deixe seu joinha, se inscreva aqui no meu canal, e deixe um like, e me acompanhe também lá no meu Instagram, Prof. Jussara Ferreira. Beijão! Tchau, tchau!